Olá, meu nome é Thiago, eu dou aula aqui na Piscina da Música, na Escola de Assis, uma escola licenciada pela EGT de São Paulo. Na parte de guitarra, eu vou passar um trecho de uma música, ela chama O Bilhete Pra Titi, é uma música do Jorge Fim Gomes, irmão do Pepello Gomes, durante a guitarra trabalhando. Eu vou até comentar sobre essa história da guitarra brasileira, do swing, da guitarra aquela coisa da mão direita bacana. Essa música, poderíamos dizer que é um baião rock, uma mistura assim. E dentro dela, eu vou falar sobre as técnicas que acontecem nela, até como motivo de dar isso mesmo, comentar sobre o que aconteceu dentro dela. Bom, então agora eu vou tocar o trecho do tema que a gente vai trabalhar, já no elemento mais rápido, depois eu vou voltar e a gente vai comentar sobre cada técnica usada nela. Vamos lá? E aí E aí E aí Bom, então a primeira parte do tema dela Vamos pensar a primeira paletada alternada, sempre alternada Assim pra baixo, assim pra baixo Três de Mi, o tom da música é Mi Ela vai ficar em Mi, se você é aqui basicamente Três de Mi, vamos pensar aqui O Si, que é a quinta O Mi, que é a tônica Sol sustenido, que é a terça Fica Um, dois, três Segunda parte Como a corda do Cario 5 e 7 Vamos pensar o Si e a tônica Ré sustenido, que é a terça E o Lá, que é a 7 a menor do Si É uma corda de 5 e 7 Então, vamos lá Então a variação Fá sustenido, Mi e Ré sustenido E volta Primeira parte, Mi Sol sustenido E Mi Aconteceu também aqui A técnica do pedal points, né? Ou seja, a alta Si Ela fica fixa Enquanto as balas vão passando Do Mi e do Sol sustenido O Si fica fixo pra todas elas, ó Repara Segunda parte também Segunda parte Continua, ó Mesma ideia Com a corda da alternada A nota pedal vai ser o Mi Agora, né? No caso da tônica Como sempre A nota é fixa Enquanto as balas vão correndo O Mi fica em comum Por todas elas A ideia é tranquila, né? A corda da alternada Vamos pensar na escala de Mi Sol e com a sétima menor, né? Porque ela só pode vir no sétima Vai aparecer agora Vamos trocar o Ré sustenido Por Ré, Ré natural A ideia é bem tranquila, ó E volta Aqui deu Lá, Sol sustenido Fás sustenido Mi Mi A quinta do Mi Que é o Si E a terça do Mi Sol sustenido Novo? Segunda parte começa igual Muda agora Ou seja, Lá, Sol sustenido Fás sustenido Mi duas vezes Fica assim, ó Fica assim, ó Lá, Sol sustenido Fica do Mi Múauge Vem cá passing van Bom, vamos dizer a dois sons com a mesma para a metade. Nesse trecho vamos usar o B off no 4 sustenido, para a nota Mi. A nota Dó sustenido vai ser normal. Sol sustenido, com o B off também. Então fica tranquilo. A mesma ideia com oitavada. A Mizinha vai dar lugar para a décima segunda casa. Vai ser o Mi também. Oitavada é a mesma ideia. Repete mais uma vez. E a parte 3 fica nisso mesmo. Bom, e para fechar a ideia da última parte. Vamos pensar na escala de Mi. Com a cor de Mi com o sétimo. Esse método local. Ré sustenido por Ré natural de novo. Vamos pensar nessa ideia aqui. Vamos fazer um padrão nessa escala de Mi com o sétimo. Seria Ré, Mi, Dó sustenido. Ré, Si, Dó sustenido. Lá, Si. Sol sustenido. Lá. E para fechar. Poeta de novo. Do Sol sustenido para o Fá sustenido. E do Fá sustenido para o meu guarda-me solto. Fica assim então. E aí sempre para fechar essa frase. Vamos usar essa técnica que é bacana. Que é o B de uníssono. A nota Mi. Que é a tônica. Fica normal aqui. Dando o 3 vai pegar a nota Ré. Que está um tom abaixo do Mi. O B de acontece só com ela. Só com essa nota. Vou botar um B de um tom. Ele vai se igualar ao Mi. É o termo uníssono. Vai ser o Mi. O Ré. Um B de um tom. Igualar a nota Mi. Então fica. Essa duas vezes. Depois. Esse mesmo B de uníssono. Só que aqui na décima segunda casa. A nota Ré vai estar aqui agora. Mesma ideia. Essa aí. Bom, então agora para a gente dar uma praticada. Vamos tocar junto isso aí. Eu vou fazer uma base bem mais lenta. Vamos tocar junto. Vamos. Vou botar um B de um tom. Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Patrão Bênis Coitabal Fechou Bênis Bom, agora eu vou pegar mais juntos na velocidade mais rápida. Vamos fazer junto aí? Bênis 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 Isso aí, espero que tenha ajudado, né, a esclarecer alguma ideia dessas técnicas que eu falei aqui. E ter certeza de lembrar, né, por ser uma música brasileira, né, uma guitarra brasileira, baiana, né, seria até uma mistura de baião com rock, né, essa ideia. A mão direita é legal, essa parte do swing, né, só. Deve imaginar um azabumbo tirando, fazendo fundo pra guitarra, interessante essa ideia. E pra quem quiser mais informações, é só procurar aqui na escola e agendar uma aula graça. Qualquer um dos cursos, o pessoal tá à disposição aí, beleza? E informações também no site da escola, que é www.escolaoficinadamusica.com.br. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho